Mais uma vez, dou-vos as boas-vindas a quem está no palco e a quem resistiu até agora. Nós vamos encurtar um bocadinho o tempo que tínhamos previsto para o debate, porque estamos bastante atrasados. Nesta conversa vamos procurar olhar para o Estado da Justiça, mas também falar sobre as soluções que podem ser seguidas e o papel que o decisor político pode ter e tem, como vimos nos painéis anteriores, na resolução dos problemas. Por isso temos connosco Isabel Moreira, do PS, António Pinto Pereira, do Chega, João Brósio, da IEL, João Oliveira, do PCP, Luís Salgado, do Bloco de Esquerda, Perfeito Vidal Marcos do PAN e o Paulo Moacho, do Livro. Obrigado a todos pela vossa presença. Eu peço que, como o tempo vai ser reduzido, que tínhamos no máximo três minutos por resposta, portanto vamos ter que ser um bocadinho telegráficos. Vamos fazer uma primeira ronda sobre o Estado da Justiça e uma segunda ronda sobre as soluções que queremos, o tipo de justiça que queremos para o futuro, quando estamos nas vésperas de um ato eleitoral, faz todo o sentido. Isabel, comece por si. Nós ouvimos falar da crise da justiça no painel anterior. A justiça está em crise. Que análise é que faz da situação do setor? Boa tarde a todas e a todas. Muito obrigada pelo convite, para ser rápida e direta ao assunto. Eu, desde que estou na política e desde que me interessa por política, que ouço o termo a crise da justiça. E penso que em democracia, a própria democracia é sempre um processo inacabado. E, portanto, nós nunca estamos satisfeitos com nenhum dos pilares do Estado de Direito. E, portanto, eu penso que a confiança nas instituições da justiça é uma condição de sucesso de uma democracia moderna e de qualidade. Eu não penso que vivamos numa situação de crise de justiça no sentido de se poder pôr em causa a nossa democracia, o nosso Estado de Direito, não alinhe nessas visões catastrofistas. E não quero aqui reproduzir tudo aquilo que já tem sido dito por parte do PS, do que foram as respostas que foram sendo dadas ao longo dos tempos. Mas acho que é necessário fazer-se reflexões importantes para melhorar uma área relativamente à qual os cidadãos têm uma perceção paca. Primeiro porque são poucos os cidadãos e os cidadãs que efetivamente entram num tribunal. A maior parte dos cidadãos passam uma vida inteira sem ter que entrar num tribunal. Por outro lado, isso leva a que a perceção que muitas vezes têm da justiça é aquela justiça mediática ou que faz as notícias bombásticas que normalmente têm a ver com casos de corrupção ou de investigação acerca de corrupção ou de branqueamento de capitais e normalmente têm a ver com casos que envolvem políticos, por exemplo. E, portanto, isso não é a justiça. A justiça é muita coisa de que já falámos aqui. Tem a ver com, desde menores, conforme a como tratamos a violência doméstica, tem a ver com a aquisição da cidadania, tem a ver com muitas coisas que já falámos aqui que são fundamentais. O que me parece que é fundamental é que nós tenhamos uma visão para o futuro que, para além de continuar aquilo que tem sido feito até agora, que se faça, no plano da gestão processual, que se equaciona a criação de novas ferramentas de trabalho que rentabilizem a tecnologia existente em articulação com os conselhos superiores, isso parece-me essencial, e que se garanta a interoperabilidade entre sistemas informáticos dos tribunais, da administração pública e de entidades estrangeiras internacionais com vista ao acesso automático a documentos e informações relevantes, isto tendo em conta o que já foi dito aqui. Muito rapidamente, acho que também deve iniciar-se uma reflexão em torno da excessiva privatização da justiça administrativa, substituindo-se em parte a arbitragem administrativa ad hoc, que deve ser regulamentada por mecanismos de conciliação e de arbitragem institucionalizada, mas pública. Por outro lado, penso que isto, eu acho que isto reforça a transparência deste processo e parece-me muito importante, e acho que se justifica um programa nacional de expansão dos lugares de paz, aproveitando as sinergias com as comunidades intermunicipais, os municípios, acompanhado da ampliação dos meios digitais à resolução alternativa de litígios. Não acho que ninguém aqui discordará que não podem ser negados os direitos fundamentais ao apoio jurídico e ao acesso aos tribunais por falta de recursos financeiros, mas isto não pode ser uma frase vazia, tem mesmo de se avaliar e rever o modelo de acesso ao direito e à justiça, seja ao nível da disponibilidade e da qualidade do sistema do patrocínio judiciário, seja ao nível das custas judiciais. E eu devo dizer que eu sou pessoalmente favorável à criação da figura de um defensor público, é uma posição pessoal minha e poderemos, já passei os três minutos e eu sou disciplinada, depois discutir a introdução da figura, que para mim seria fundamental, do recurso de amparo, mas acabando com a figura do recurso de segundo tipo, ou seja, da figura do recurso de segundo tipo de revisão para o Tribunal Constitucional, que para mim tem sido uma figura altamente utilizada para quem tem dinheiro em altos processos e altamente complexos e que tem levado a um abuso processual e a uma delonga da justiça que poucos têm acesso e o recurso de amparo e sido devidamente regulamentado, serviria para defender os direitos fundamentais de todos e todas as cidadãs. Muito obrigada, fica um primeiro approach ao problema em mais de três minutos. Peço desculpa. Obrigado, Isabel. António, o Estado de Justiça, três minutos. Vamos ver se consigo em três minutos, já temos uma hora de atraso, mas tanto, se eu vou procurar respeitar o prazo. Eu começo por apresentar cumprimentos ao diretor desta Faculdade de Direito da Universidade Autónoma de Lisboa que nos recebe, ao Dr. João Maçano, Presidente do Conselho Regional de Lisboa de Ordem dos Advogados. Peço que apresentem meus cumprimentos ao Sr. Reitor desta Casa e à Sra. Bastonária, quem tem a maior consideração e estima. Agradeço, em nome do Partido Chega, o convite honroso que foi feito para integrar este painel. Cumprimento todos os demais presentes neste painel. Felicito a vossa iniciativa. Falar sobre a justiça nunca é demais. Cumprimento todos os presentes. Não posso deixar de saudar o meu ilustre patrono, que tenho aqui à minha frente, que não vi há muitos anos, e que me ensinou coisas muito importantes para a advocacia, porque sou advogado e professor universitário, com uma honra e a dignidade de estar nesta, e combater causas. Obrigado. Cumprimento todos os demais presentes, minhas senhoras e meus senhores. As propostas do Partido Chega são várias. Procuramos, antes de mais, dignificar e valorizar o sistema de justiça. Somos o partido que temos falado mais sobre a justiça. O combate à corrupção é a nossa bandeira, porque o país está um caco, e nós temos que virar uma página no que diz respeito a esta situação de utilização de dinheiros públicos de parte de quem exerce cargos políticos. Tornar mais independente a investigação penal, e os intervinentes no meio judicial, tem vindo muita crítica aos órgãos de polícia criminal, aos magistrados do Ministério Público, aos juízes, à Procuradora Geral da República, mas tem que fazer o seu trabalho. Isto é sinal de um Estado de Direito Democrático, e nós temos que respeitar e garantir essa independência. Acabar com a morosidade nos tribunais. Não é normal termos pendências, em primeira instância, de 10 a 15 anos, no Tribunal Administrativo. Foi uma forma do Dr. António Costa contornar à ausência de responsabilidade do Estado. Foi criar um problema cancerígeno nos tribunais administrativos, quando retirou os juízes que exerciam a judicatura, mesmo nos domínios da responsabilidade do Estado, nos tribunais civis, colocando-os apenas nos tribunais administrativos, e temos aqui um problema que temos que resolver, porque o Estado não pode estar acima da lei. Tem que ser um agente que tem que ser responsabilizado quando há um problema judicial, e, portanto, temos muitos problemas para resolver no campo da morosidade dos tribunais. Não faz sentido termos pendências excessivas. Não há cumprimento dos prazos. Estou-me a recordar, por exemplo, o processo penal tem um limite máximo de duração do inquérito, um limite máximo de duração da instrução, e os próprios juízes vieram a entender que eram prazos meramente indicativos. Quando são, efetivamente, limites de duração máxima, nós temos que dar a volta a este Estado de coisas, porque não é compatível. As empresas não se compadecem com o Estado de justiça desta natureza, e não é próprio do século em que vivemos. Simplificar os processos, reformar a legislação penal, é uma prioridade que temos, por forma a evitar as grandes diferenças que existem de proteção do arruído, que é criminoso no processo penal, apesar de tudo, em relação à vítima, que está numa situação muito particularmente indefesa. Portanto, temos que fazer correções no domínio do contencioso penal. Temos que fazer uma coisa que António Costa utilizou para fechar as portas dos tribunais, porque não conseguia resolver o acesso ao direito, que foi elevar as custas judiciais para patamares milionários. Hoje tem que ser muito rico para se recorrer aos tribunais, e isso não é consentâneo com o sistema que nós precisamos. Temos que assegurar e tornar mais eficaz o acesso ao direito, temos que intervir e reorganizar as estruturas físicas e os equipamentos existentes que estão absolutamente degradados. Temos que fazer uma correção em relação àquilo que o governo do PSD anterior fez, que foi afastar os tribunais das pessoas, ao encerrar tribunais. Os tribunais têm que estar próximos das pessoas, e não ao contrário. Temos ouvido todos os representantes dos setores profissionais na Assembleia da República e tomámos como boas todas as suas propostas, porque são pessoas que estão no terreno e conhecem os problemas e os cantos da casa. Pelo que vamos representar e defender os diferentes setores de representação profissional na área da Justiça, e por isso temos um programa extenso, bastante longo, que não consigo aqui reduzir a três minutos, mas diria, particularmente no que interessa a esta casa, de que eu faço parte honrosamente, e ouvimos a senhora bastonária também na Assembleia da República, reverter o respectivo estatuto profissional, no qual o poder político não tem nada que se intermeter, não faz sentido a intermissão aberrante que se criou relativamente aos estatutos profissionais da ordem dos advogados, assegurar a livre escolha entre a inscrição na Caixa de Previdência dos Advogados e Civilizadores e o regime da Segurança Social, isso parece-me que é evidentemente importante, atualizar a tabela de honorários do acesso ao direito, assegurar o pagamento de despesas no âmbito da representação de beneficiários deste sistema e ainda um sistema de pagamento progressivo, assegurar a suspensão dos prazos em caso de morte de filhos, garantir às mães, como é BES recém-nascidos até aos quatro meses, a possibilidade de proceder ao adiamento das diligências judiciais, garantir apoios em caso de doença grave ou prolongada, garantir condições para o exercício dos mandatos junto dos tribunais, nomeadamente disponibilizando o acesso à internet, ouvir a ordem dos advogados e tomar em consideração as suas propostas em todas as iniciativas legislativas na área da justiça, o que tem sido pouco feito. Para além disso, vamos fazer correções relativamente às reivindicações dos oficiais de justiça, dos oficiais de registro e notariado, dos guardas prisionais e técnicos de reinserção social, temos propostas em diversos domínios, desigratamente rescindir os contratos de rendamento milionários de edifícios privados onde se encontram instalados vários tribunais que não funcionam, adequar a arquitetura e espaços de justiça, reintroduzir a utilização dos símbolos nacionais e de justiça nos tribunais, aprovar a lei de programação plurianual para a justiça, alterar as regras de acesso à arbitragem na justiça, assegurar que todas as decisões arbitrais são públicas e ficam disponíveis online em vez de serem secretas como acontece até agora, proceder à reforma ambiciosa do Código de Procedimento e de Processo Tributário, assegurar que todas as sentenças e acórdons de todas as instâncias são disponibilizadas online, instituir regras jurídicas que ouviam o fenómeno da prolificidade nas peças processuais penais, beneficiando a solidariedade da justiça, rever o regime de prescrição das penas, proceder à revisão e endoscimento das penas relativamente a determinados crimes, como os crimes de violência doméstica, os crimes de natureza sexual, os crimes contra crianças, o Chega foi o único partido da Assembleia da República que pretendeu converter a natureza jurídica do crime de violação em crime público, oposto por todos os outros partidos com representação parlamentar, o que é uma aberração, não há outra explicação. Vamos combater a violência doméstica através do aumento dos meios disponíveis para a investigação deste tipo de crime que é grave. António, guarda alguma coisa para a segunda volta. Fico por aqui então, se quiser, não consigo, não consigo em três minutos, nós temos muitas propostas porque pensamos muito na justiça, mas obrigado pelo convite. Obrigado António. João Brósio. Consegue? Muito bom dia. Eu começo por cumprimentar na pessoa do deputador João Maçano todos os presentes e também os membros do painel que aqui me acompanham e por congratular também pela organização deste colóquio. Prometerei ser um bocadinho mais conciso na apresentação e no diagnóstico daqueles que são os problemas da justiça por parte da visão da iniciativa liberal, quer dizer, podia começar por dizer que é uma função nuclear do Estado mas isso aqui acho que estaríamos todos de acordo mas nós da iniciativa liberal temos um objetivo muito claro para o país que é colocar Portugal a crescer. Quer dizer, a justiça vai ter que ter um papel fundamental neste objetivo. A justiça tem um papel fundamental na criação da riqueza, na captação de investimentos quer seja nacional quer seja estrangeiro e nós não podemos ter o dinheiro empatado nos tribunais nem litígios judiciais que se arrastam principalmente na jurisdição administrativa e fiscal mas já lá irei daqui a pouco quando for a parte das soluções porque na parte do diagnóstico nós aparentemente iremos quase concordar num pacto de regime que a justiça é cara que a justiça é lenta que a justiça podia ser mais credível mais transparente e que a justiça tem um problema de sustentabilidade. A justiça apresenta claramente um problema de sustentabilidade temos propostas e iremos ter propostas claras nesse sentido mas também iremos ter propostas claras no sentido da resposta àqueles que são os problemas efetivos e diagnosticados por todos na justiça ou seja se nós analisarmos para os dados e isto é preciso analisar para fazer políticas públicas para se tomarem decisões ministeriais e setoriais é preciso termos em atenção aquilo que nos dizem os dados aquilo que nos dizem os relatórios internacionais e daquela que é a análise também dos profissionais do setor e essencialmente quando nós falamos por exemplo do caso da celeridade na justiça nós vemos que o problema é setorial quer dizer nós não temos um problema de morosidade transversal na justiça existe efetivamente um problema de morosidade na justiça na jurisdição de ser ativado e fiscal que tem os prazos que são conhecidos os famosos 800 e tal dias que realmente a iniciativa em primeira instância obviamente para a decisão de processo em primeira instância que realmente a iniciativa liberal tem como meta caso a legislatura vá até ao fim reduzir pelo menos para metade esse prazo e acho que é algo que é execuível não é uma proposta completamente descabida reduzir para metade este atual prazo do 800 e poucos dias mas temos obviamente que nos despir de preconceitos ideológicos e de recorrer a mecanismos que obviamente numa segunda fase da intervenção poderei ter a oportunidade de esplanar depois também temos um problema de morosidade na justiça penal temos mas temos em processos específicos os chamados mega processos nós não podemos simplesmente tomar tudo por igual e dizer que quer dizer pelo menos aquilo que os dados me dizem a não ser que tenhamos um problema de dados e eu até posso admitir que existe um problema de dados e que possamos ter os processos especiais penais a empurrarem a média as médias registadas para a conclusão dos processos para baixo mas eu quero acreditar que não e quero acreditar que os dados me dizem que existe efetivamente um problema de morosidade e que está associado aos megaprocessos e também temos e iremos apresentar as nossas soluções muito concretas para esse problema e portanto resumidamente e de forma mais sucinta quer dizer nós queremos que a justiça seja um instrumento e seja uma ferramenta que ajude realmente Portugal a crescer e que esteja dedicado a esse objetivo muito obrigado muito obrigado João obrigado pelo poder de Sint outro João João Oliveira por favor bom dia a todos queria em primeiro lugar agradecer a pessoa do Dr. Vão de Rosário e do Dr. João Maçano o convite para esta conferência e saudar a realização desta conferência naturalmente participamos com muito gosto à semelhança de outras iniciativas do Conselho Regional de Lisboa em que eu próprio tenho tido a oportunidade de participar eu confesso que estive a tentar rearranjar aquilo que tinha para vos dizer para caber em três minutos é um esforço voltado ao insucesso nós temos a perspectiva de apresentar aqui por dois dias o nosso programa eleitoral e portanto poderão encontrar ali o elenco das propostas detalhadas que eu me dispensarei aqui de referir vou procurar se calhar passar um pouco por cima da espuma do mais imediato e deixar alguns critérios se calhar de referência mais de questões de fundo que me parecem ser importantes para enquadrar eventualmente algumas questões concretas que terem possibilidade ainda assim de referir queria começar por sublinhar um aspecto que na avaliação que fazemos e na perspectiva com que encaramos estas questões relacionadas com a justiça e com a crise da justiça nos parece decisivo que é a impossibilidade de desligar a crise da justiça da crise nas suas dimensões económicas e sociais há um conjunto enormíssimo de problemas que são transportados para a área da justiça que verdadeiramente não têm a sua origem nem o seu espaço de solução num sistema de justiça são problemas de natureza económica problemas de natureza social que geram situações que geram conflitos que geram necessidade de solução de problemas que estão soluções que estão muito para lá da capacidade de decisão e da competência própria do sistema de justiça e que eventualmente contarão para esta ideia da crise da justiça mas que eu diria que têm que ser devidamente descontadas para que possamos tratar daquilo que são efetivamente problemas da justiça há ainda assim alguns aspectos desta natureza que têm implicações diretas em relação ao funcionamento da sistema de justiça eu limitar-me é apenas a referir um dos vários elementos que podem ser úteis para esta reflexão mas suscitaria apenas um aspecto que tem que ver com a dinâmica e as transformações do ponto de vista económico que se vão dando para lá das fronteiras do nosso território e que no plano mundial vão acentuando dinâmicas económicas de natureza transnacional com a atuação de agentes económicos de natureza transnacional que em muitas circunstâncias não se conformam com a delimitação do território nacional que naturalmente é limita a esfera de atuação do sistema de justiça e isso tem implicações enormíssimas do ponto de vista da contradição que se gera entre essas dinâmicas de transformação económica e a capacidade de resposta que do ponto de vista institucional um Estado está em condições de assegurar nomeadamente por via do sistema de justiça para me poupar também nos exemplos faço apenas referência a um aspecto que tem que ver com as alterações às ordens profissionais que foram feitas nos últimos meses que resultam exatamente deste fenómeno as consultoras internacionais que servem as empresas multinacionais não querem ter que se confrontar com uma organização dos advogados em Portugal diferente da Espanha diferente da Bélgica diferente da Luxemburgo querem poder atuar no espaço europeu em função de regras únicas e de um espaço que seja para elas seguro e que lhe dê confiança de não haver alterações de não haver diferentes regras que se apliquem às profissões jurídicas em diferentes Estados nacionais ou isso conduz a uma uniformização das condições da definição das profissões jurídicas das suas competências que em muitas circunstâncias pode estar completamente desligada da realidade nacional de cada país esta circunstância não pesa pouco e não pesa pouco sobretudo naquilo que é o produto final da prestação de serviços aos cidadãos a necessidade de uma delimitação adequada das profissões jurídicas em função do serviço que é prestado aos cidadãos é absolutamente essencial e eu diria que ela está hoje colocada em termos de termos nós que fazer essa avaliação mesmo que em confronto com outras determinações de outra natureza há um segundo aspecto que me parece que é absolutamente essencial sublinhar a verdadeira crise da justiça tem que ser encarada como crise do regime democrático fala-se muito de perceções fala-se muito de perceções diferentes de realidade o ponto o ponto em que as perceções cruzam com a realidade é que nós temos que perceber se efetivamente corresponde a um sinal de alarme ou não quando nós temos cidadãos que esperam 14 anos sem terem uma decisão de primeira instância num tribunal administrativo isso não é só o problema daquele cidadão que fica por resolver nem é só a exigência de justiça daquele cidadão que fica por resolver é o que isso gera com a multiplicação de circunstâncias dessas de descrédito no funcionamento do regime democrático por falta de resposta à justiça por falta de uma justiça justa e esse elemento é um elemento que não pode ser relegado para estatísticas e para elementos processuais de eficácia em função dos quais possam eventualmente avaliar os juízes e a sua progressão na carreira não é disso que nós estamos a tratar nós estamos a tratar de um combate pelo regime democrático pela defesa do regime democrático que tem essa expressão de fundo em relação ao funcionamento do sistema da justiça e julgamos que é preciso de facto uma reforma democrática da justiça e eventualmente vão-me perdoar vão-me perdoar o abuso mas eu diria que os apelos a um pacto os apelos a um pacto para a justiça eu julgo que nós podemos passar por cima deles e passar à segunda fase o pacto para a justiça que nós precisamos é uma reforma democrática da justiça com a referência que a nossa Constituição da República nos dá quer em relação ao funcionamento da justiça quer em relação à garantia dos direitos que os cidadãos têm que ver assegurados não apenas no plano da justiça mas em todos os planos em que a atuação do Estado é relevante mas a Constituição dá-nos a referência que nós precisamos para fazer a reforma democrática da justiça há um elemento é talvez a única questão concreta que eu aqui referiria nesta primeira perdi-me já desculpa por ultrapassar os três minutos mas é o único elemento concreto que eu quero referir a este respeito o PCP há muitos anos que se bate pela criação da figura de um recurso de amparo para o Tribunal Constitucional que adiantámos agora no processo de revisão constitucional que apresentámos até com um desenvolvimento maior e verdadeiramente este é talvez um dos elementos de referência para aquilo que nós consideramos que é uma reforma democrática da justiça não é nós não encaramos a criação do recurso de amparo como uma questão processual integrada do ponto de vista da lei orgânica do processo do Tribunal Constitucional e fica resolvido o problema aquilo que nós estamos a propor é uma verdadeira reconfiguração do Tribunal Constitucional para que não seja um Tribunal de verificação da inconstitucionalidade das leis e da sua aplicação mas seja efetivamente um Tribunal de tutela dos direitos fundamentais dos cidadãos aquilo que ocupa hoje 80% do trabalho do nosso Tribunal Constitucional de verificação da constitucionalidade das leis remetendo o resto para um aspecto absolutamente secundário é aquilo que precisa de ser invertido e não é preciso descobrir a pólvora o Tribunal Constitucional alemão tem verdadeiramente esta configuração que nós entendemos que é adequada e por isso fizemos uma proposta de um recurso de amparo que transforme efetivamente o Tribunal Constitucional num Tribunal de tutela dos direitos fundamentais contratos e omissões do Estado verdadeiramente com essa preocupação e não com uma preocupação de configurar o Tribunal Constitucional de uma forma que materialmente nos parece errada e que sobretudo do ponto de vista social gera de facto uma justiça de classe porque só está em condições de aceder ao Tribunal Constitucional quem efetivamente não só tem litígios de uma determinada natureza mas sobretudo tem o poder económico para poder socorrer-se desse meio de recurso Obrigado João A segunda parte vai ter menos tempo Eu aceito os contatos Ok Luís Muito obrigado Obrigado antes de mais pelo convite em nome do Bloco de Esquerda agradeço a oportunidade de retornar a esta casa que foi também minha durante uns anos e aqui estudei portanto é sempre um orgulho voltar Permitam-me começar pela questão da percepção da justiça a percepção de justiça não é só os média que lhe dão às populações a percepção de justiça está em cada um de nós quando tem um problema e necessita de recorrer à justiça quando chega a ela o que é que encontra Nós andamos a falar aqui de estatísticas mas eu falo-vos de valores concretos por exemplo Cascais neste momento estamos a falar do quarto conselho mais rico do país Cascais neste momento mora quatro anos a avançar como processo cível em média isto não é compaginável com as necessidades atuais porque é que mora quatro anos a avançar como processo cível um dos problemas está relacionado com a falta de funcionários judiciais não houve um único funcionário judicial que tivesse entrado em Cascais neste último concurso porque em Cascais a crise da habitação é de tal ordem que os funcionários judiciais que querem ir trabalhar para Cascais têm que pagar mais por um quarto do que vão receber de salário isto é a crise da justiça isto é o problema da justiça enquanto nós não assumirmos a justiça e a sua crise nesta verdadeira dimensão nós não devemos perceber o que é que aqui está e qual é que é a solução deste problema há pouco ouvia o painel anterior e falávamos de precisamente os problemas de carreiras que são transversais a todos os agentes de justiça são é um facto isto tem de ser rapidamente corrigido e antes de mais nós teremos que valorizar as pessoas antes de conseguir passar para a fase seguinte que é os meios para as pessoas trabalharem e quanto aos meios se por um lado o IRM teve um trabalho fantástico nestes últimos anos em que nós estamos à frente da Alemanha porque na Alemanha por exemplo nós não conseguimos fazer um pedido online de uma certidade eu tive esse problema num processo há pouco tempo nós hoje em dia estamos à distância de um clique mas obviamente tem repercussões nos trabalhadores que estão por detrás do computador que precisam ter um computador não com 20 anos mas com 5 anos o mais tardar e mesmo assim já sabemos que em 2 anos duplicamos a necessidade de computação temos de ter servidores e locais para poder trabalhar perdão neste campo acho que o ITIS seria essencial retomarmos o modelo que já foi do ITIS que é o ITIS estar capacitado e responder às necessidades de todos os agentes de justiça seja os tribunais e ter quadros próprios também bem pagos e portanto começa por aí o avanço nós há pouco tempo tivemos um caso conhecido que era o do Bulema demorou 32 anos a ficar resolvido isto é surreal nós por exemplo um caso de trabalho demorou de 2017 a 2023 para apreciar um caso de assédio laboral isto são os problemas que as pessoas se confrontam todos os dias e que não pode acontecer nós temos que ter uma justiça tempestiva e aqui temos que separar voltando ao que estava a dizer o sistema de justiça da aplicação da justiça nós temos bons quadros na aplicação da justiça ninguém duvide disso temos é um sistema de justiça que não permite a esses bons quadros mostrarem o seu real valor e acho que nós temos que trabalhar muito o diagnóstico que está feito não estou aqui a descobrir a Paulo Brantes quem estava antes de mim se calhar tem muito mais informação para dar e deu mas temos que trabalhar e se calhar retomar o tema de 2018 em que todos os agentes de justiça se sentaram à mesma mesa e encontraram cerca de 80 medidas que poderiam pelo menos se não resolver ajudar a resolver os problemas da justiça obrigado obrigado Luís Pedro bom dia a todas e a todos começo por agradecer ao Conselho Regional de Lisboa da União de Advogados na pessoa do Sr. Presidente João Maçano além deste convite dirigido ao PAN por dar a oportunidade de realmente poder discutir e dar espaço a discutir justiça em Portugal antes de estados reais são importantes para podermos trazer estes assuntos para o horno do dia e realmente a atualidade como dizia de início de termos de eleições permite-nos ter um painel tão rico e a discutir a questão da justiça e se me permitem começar com um bocadinho de humor nem poderíamos estar discutindo justiça sem estar com o atraso mas mais do que atraso da sessão realmente é por exemplo o atraso que se impôs com o pacto de justiça que nunca se viu da gaveta que já há várias vezes foi falado que já foi em 2018 chegou a haver um pacto de justiça que nunca se viu mas realmente esse é um dos principais atrasos que temos na justiça mas para o PAN um dos primeiros e principais problemas é realmente e como já foi referido por quase todos os partidos é a morosidade da justiça nós em cada 100 processos resolvidos em primeira instância temos 108 pendentes somos um dos países da União Europeia que mais demora a dormir na primeira instância litígios nos tribunais administrativos e tributários mas que também não é só um problema exclusivo dos tribunais administrativos sabemos que há processos de dependentes coletivos que levam seis ou mais anos a ser resolvidos que temos casos de determinidade económica e financeira que demoram anos a pio a exlegamento e que muitas vezes o próprio Ministério Público deixa investigações mediáticas em lombrando como foi o caso da Operação Tutti Frutti que nem sequer teve ainda nenhuma acusação naturalmente que uma justiça que tarda em chegar não cumpre a sua missão prejudica os direitos dos cidadãos e emina a confiança em todo o sistema um outro problema que nós também queremos aqui destacar é a falta de dignidade e direitos dos diversos atores do sistema judicial dando aqui alguns exemplos temos a Oficial de Justiça que dissolução de Parlamento atrás de dissolução de Parlamento vem a sua dignificação da carreira sistematicamente adiada temos ainda a questão não menos importante da tabela aeronária dos profissionais forenses que apesar de ter sido revista por exigência da lei nunca foi revista ou melhor apesar de ter devido ter sido revista nunca foi revista e os anos de congelamento ocorridos entre 2010 e 2020 continuam por compensar temos também a questão do acesso à justiça mas ainda entrando de acesso à justiça nesta questão da devaluação dos profissionais há uma questão também que temos que realçar que é o reforço dos meios é fundamental falarmos do apoio técnico nomeadamente tratores áreas de especificação da informática tendo em conta mesmo os grandes crimes que têm aparecido o experimento internacional e o cibercrime é fundamental por toda a cooperação apostar no reforço dos meios a valoração é fundamental se não tivermos meios para a cooperação jurídica e judiciária desculpem nos grandes crimes é muito difícil conseguirmos atingir algum pacto e vou terminar 30 segundos só a ver daqui o acesso à justiça a justiça não pode ser uma justiça que é cível aos muito ricos ou às pessoas mais vulneráveis mas que se esquece da classe média a revisão das custas judiciais é fundamental para que isto se reverta precisamos também de rever a tabela das custas judiciais porque esta questão quer por esta questão quer também pela dimensão da remuneração de advogados oficiosos que não é revista há muito tempo e para terminar uma das preocupações que também temos trazido é a questão do SPAS e da escolha do SPAS e da segurança social e que inclusive em referendo houve uma decisão meritária desta integração no sistema segurança social mas realmente a nossa preocupação é da precariedade que pode existir muitas vezes para os homens advogados como é que podemos ter por exemplo situações que de um sistema foi pensado para a reforma e que depois desprotegem situações de doença maternidade uma mãe que logo após ser mãe tem que estar a trabalhar para garantir os enredimentos ou mesmo questões oncológicas obrigado deixa as soluções para a segunda parte depois obrigado Pedro Paulo para fecharmos esta esta primeira parte e para depois iniciarmos a segunda o estado o estado de arte obrigado muito boa tarde a todos obrigado pelo convite não sei se é que ser correto a não falar em crise da justiça mas que há um problema na justiça acho que não deve haver grandes dúvidas sobre isso há cerca de um ano foi feita uma sondagem em que os tribunais eram o órgão de soberania que gerava mais desconfiança nas pessoas 30 pontos negativos o ministério público 16 pontos negativos e isto são números que devem obviamente fazer refletir todos os não só todos os profissionais da área da justiça os advogados os magistrados os funcionários judiciais etc também os partidos políticos e também os atores políticos e os deputados e todos os órgãos de soberania porque como também já foi dito a justiça está intimamente ligada à democracia e sem uma justiça que funcione para as pessoas não há democracia e o regime democrático vai vai degradar-se vai continuar a degradar-se porque se as pessoas têm uma perceção de que não podem confiar na justiça que se os seus direitos são violados não tem quem possa ajudar obviamente isso vai empurrar as pessoas para soluções justicialistas para soluções mais extremistas e portanto é essencial que se dê prioridade aos problemas da justiça que se possa olhar para aquilo que são os problemas da justiça e tentar resolvê-los e tentar dar essa resposta às pessoas e os problemas na nossa opinião na opinião do livro também não diferem muito do diagnóstico que foi feito em primeiro lugar a morosidade da justiça Portugal é o quinto país da União Europeia onde os processos demoram mais tempo não é um problema exclusivo da jurisdição administrativa nos tribunais civis também os processos demoram demasiado tempo e uma justiça que chega tarde não é justiça uma pessoa que está 10 anos 15 anos ou mesmo em alguns casos 3 anos que sejam à espera de uma decisão quando essa decisão chega ela já vem tarde demais e portanto estamos a negar efetivamente em muitos casos estamos a negar a justiça às pessoas e portanto é preciso encontrar-se soluções que não passam simplesmente por alterações na forma processual ou por digitalização dos processos Portugal também já é um dos países da União Europeia com maior digitalização processual com maior desmaterialização dos processos e portanto não passa simplesmente por estas soluções de flexibilidade de tornar as coisas mais rápidas e por outro lado os custos da justiça também são também um problema que é recorrentemente apontado o problema do acesso à justiça é não só as pessoas sentirem de que é que serve ir para tribunal de que é que serve consultar um advogado se vou estar 5 anos à espera mais vale não o fazer como também os custos porque para além de terem uma decisão que chega tarde ainda se calhar no final vão ter que pagar em honorários de advogados em taxas de justiça em custos processuais ainda vão ter que pagar um valor que se calhar não conseguem não conseguem comportar e portanto o custo da justiça também é outra questão que é essencial ser analisada e é essencial ser trabalhada e também deixo se calhar para a segunda intervenção bem muito obrigado Paulo na segunda intervenção vamos falar então de soluções o que é que o que é que se propõe para para resolver alguns dos problemas que a identificação foi unânime Paulo comece por si soluções bom então já de seguida quase uma intervenção direta a questão pegando naquilo que eu dizia a questão da morosidade não passa em primeiro lugar não passa por mais digitalização dos processos os tribunais têm que ter pessoas que possam fazer o trabalho não se aplica a justiça sem pessoas e portanto é preciso que os tribunais tenham o número de funcionários judiciais de juízes suficiente para o número de processos que têm e há muitas soluções que podem ser encontradas já foi falada a questão dos concursos que é difícil conseguir a colocação de funcionários por exemplo na área de Lisboa o próximo governo o próximo parlamento têm que ter em consideração aquilo que são as reivindicações dos sindicatos aquilo que são as reivindicações das pessoas que trabalham nesta área quais é que são os problemas que elas enfrentam porque é que as coisas não estão a funcionar porque é que temos greves nos trabalhadores da justiça e há soluções que outros países também já fizeram trabalhar alguém ter que trabalhar e viver em Lisboa o custo de vida não é igual a alguém que tem que trabalhar ou que foi colocado num tribunal em Bragança e portanto se calhar a remuneração dos funcionários também tem que ser proporcional a esse custo de vida há vários países que já têm soluções deste género e portanto se calhar é algo que se pode trabalhar e dessa forma conseguir que os tribunais não estejam sem funcionários suficientes para dar seguimento aos processos para poderem pôr a justiça a funcionar e a mesma coisa para a amorosidade ou seja se os tribunais não têm ou condições muitas vezes não têm condições técnicas não têm sequer condições físicas quer dizer há tribunais em que chove lá dentro em que não têm mobiliário em que não têm as possibilidades de fazer videoconferências ou tudo aquilo que seja é impossível que a justiça funcione quantas vezes não se vai quer dizer alguém não tem que se deslocar um advogado não tem que se deslocar para uma diligência e quem diz o advogado é o advogado as testemunhas as partes toda a gente tem que se deslocar a um tribunal e chega lá e depois não há essa diligência são tudo atrasos que acabam por acumular e que tornam completamente não só tornam completamente tempo desperdiçado que todas essas pessoas têm e esse tempo é dinheiro porque as pessoas faltam ao trabalho as pessoas não estão quer dizer não estão no escritório a trabalhar os próprios funcionários não conseguem não dão seguimento não seguimento aos processos e portanto houve um processo que foi que foi iniciado de investir nas condições físicas dos tribunais mas depois esses processos acabam quer dizer ficam sempre a meio remodelam-se alguns tribunais compram-se alguns edifícios mas depois a coisa fica por aí e alguns tribunais têm ótimas condições outros têm péssimas condições e portanto não é possível ter a justiça a funcionar se ela não tiver os meios suficientes para funcionar e portanto aquilo que é essencial é dar os meios à justiça para funcionar não só os meios físicos os meios tecnológicos como também os meios em termos de recursos humanos em termos daquilo que são os profissionais da justiça valorizá-los porque também hoje em dia e não é um problema só da justiça é um problema que acontece também com os professores com os médicos com os enfermeiros ninguém sente muito poucas pessoas sentem neste momento a vontade de trabalhar para o setor público trabalhar para o Estado porque as remunerações são mais baixas as condições de trabalho são terríveis e portanto como é que podemos estar à espera que a justiça funcione se não cuidarmos também daquilo que são os profissionais da justiça e lhes dermos as condições para eles poderem fazer o seu trabalho é isto obrigado muito obrigado Pedro passei então aqui para a parte das soluções o PAN tem aqui algumas medidas que que deixa algumas que já tentou apresentar a legislatura e que vai voltar a apresentar outras que vamos agora apresentar como por exemplo o aumento da cooperação em tantidades relevantes em sede de investigação da corrupção e criminalidade económica e financeira nomeadamente através da aposta em centros de competência e redes de conhecimento que integrem peritos e estalistas as entidades que estão nestas áreas que todas as comarcas do país têm de expor de gabinetes de assessoria técnica e de equipas com competência para colaborar no processamento de instrumentos de cooperação judiciária internacional incluindo competência linguística para tradução como o problema que levantamos que todas as comarcas judiciais no território nacional devem de expor nos departamentos de investigação e ação penal de gabinetes de atendimento à vítima de violência doméstica para melhor combater este flagelo um aumento do investimento na tecnologia de informação e na mutualização do software disponível já que temos por exemplo o DCA que não dispõe de um laboratório informático com um software adequado ao que diziam aqui há computadores que ficam com a rodinha durante 15 ou 20 minutos à espera que aconteça alguma coisa aqui também numa outra perspectiva que é necessário valorizar e identificar os diversos atores da justiça com os técnicos oficiais de justiça mas também os advogados por isso mesmo tem propondo uma revisão geral da tabela de honorários de profissionais forenses capaz de compensar os anos de congelamento ocorridos entre 2010 e 2020 e de assegurar a progressividade das retribuições em função da complexidade da causa que os advogados solicitadores e agentes de execução passem a ter possibilidade de escolha entre o regime da caixa de previdência de advogados e os cidadores e a segurança social a revisão da carreira do oficial de justiça e a sua condição salarial a segurando a integração do valor do suplemento de recuperação processual no vencimento a transição de todos os oficiais de justiça para a carreira de nível 3 a criação de um regime especial de apresentação e implementação de um regime específico de avaliação e também aqui por fim em terceiro lugar em especial e no aumento da justiça administrativa é necessário optimizar o funcionamento dos tribunais e assegurar a sua maior salariedade e neste aspecto em esta lejeatura alguns partidos acharam que a lição mágica era a criação do Tribunal Central Administrativo do Centro para o PAN é necessário muito mais e por isso nesse texto também defendemos a implementação efetiva da citação eletrónica das entidades públicas uma forma de agilizar mas de conseguir diligências mais amigas do ambiente a criação de subsecções especializadas na área da contradição pública ao direito do ambiente nos tribunais centrais administrativos de mínimos complexos que só que se conseguem com soluções ágeis com especialização a introdução de mecanismos negociais para assegurar a resolução célebre dos processos como sejam os acordos de sentença como são recomendados pela OCDE a introdução de mecanismos de simplificação de sentenças no caso de manifesta simplicidade e da criação de incentivos para que as partes cheguem a acordo no processo como existe por exemplo na Alemanha em Espanha em França em Itália nos Países Baixos e podem passar por exemplo pela isenção de custas nos casos em que a pretensão do autor seja integralmente satisfeita no prazo da contestação e em último lugar disse que o terceiro era o último mas afinal há um quarto queremos assegurar mais transparência na justiça isto tem sido também uma das bandeiras do PAN algo que passa em primeira linha pela garantia que como já vem sido recomendado pelo Conselho da Europa as decisões finais dos tribunais de primeira instância sejam todas tornadas públicas e que sejam facilmente acessíveis e pesquisáveis por qualquer cidadão mas também garantir a publicação de três em três meses das estatísticas do tribunal ao juízo intermente na jurisdição da instância de três tribunais de Estado arbitrários que inclua pendência e duração média dos processos das revogação de decisões porque apenas dizendo que estas medidas prioritárias por certo que apenas com estas medidas nós conseguimos ter alguma segurança jurídica e para isso conseguimos ter esta estabilidade da democracia e que também que por certo que apesar de termos todas estas medidas prioritárias uma delas terá rupturas ou revoluções na justiça em Portugal mas irá realmente preservar a estabilidade do sistema trazendo respostas eficazes para cada um dos principais problemas do próprio sistema Obrigado Muito obrigado Pedro Luís Muito obrigado Tentarei ser breve e pegar não falar de todas as propostas do Bloco de Esquerda até porque nós já apresentámos o nosso programa e ele a partir de hoje julgou que será público e poderão lá encontrar o conjunto das propostas que nós temos para a justiça não obstante indico desde já que pegamos no acordo de 2018 precisamente como base para trabalhar e fazer as alterações que são necessárias na justiça nós assumimos desde logo que a justiça é um pilar da democracia e portanto é focar para a estabilidade social e não só a organização como a credibilidade e a competitividade do país estão diretamente ligadas ao funcionamento da justiça e é com base nisso que nós temos um conjunto de propostas quanto aos profissionais da justiça no âmbito e se trecho 5 portanto não vou alencar todas mas algumas mais emblemáticas que é a revisão da tabela dos honorários dos profissionais afeta-se ao sistema de acesso ao direito e aos tribunais a inserção da caixa de previdência dos advogados e solicitadores na segurança social que é uma necessidade permanente e já todos os visados já se pronunciaram pela sua integração o respeito pelos direitos oficiais de justiça através de uma revisão do seu respeito e do estatuto que sirva à justiça e aos seus profissionais a dotação do Instituto de Registro e Notariado dos Meios Humanos indispensáveis para a garantia do serviço público de qualidade e o recrutamento e revisão de carreiras técnicas da Direção-Geral de Reinserção Social e Presional que neste momento está uma verdadeira lástima como muito mais poderia dizer posso falar também da rede de julgados de paz é a nossa proposta o alargamento forçado entre aspas dessa rede de julgados de paz porque cerca de 13 mil casos são dirimidos ou foram já dirimidos pelos julgados de paz casos que nunca seguiriam para o Tribunal Judicial de primeira instância quer pelo seu valor quer pelo seu baixo relevo social e económico mas no entanto diz respeito às pessoas à vida das pessoas e as pessoas recorrem aos julgados de paz e portanto vamos utilizar esse mecanismo para facilitar a vida das pessoas e quiçá também dar credibilidade ao sistema de justiça estas são algumas dentre muitas outras propostas de uma vez mais convido a verem o programa do Bloco de Esquerda que é mais tem mais conteúdo e portanto poderá lá ter algo que vos interessa muito obrigado Luís Luís como ainda temos 30 segundos do seu tempo há possibilidade de existir um impacto na justiça pelo histórico que conhece pelas relações com os restantes partidos e por haver quase uma unanimidade na identificação de problemas mais do que uma possibilidade eu acho que neste momento torna-se uma necessidade até pela sobrevivência do próprio sistema de justiça como o conhecemos apesar de ser notório a necessidade da democratização do sistema de justiça como aqui foi dito há pouco nós temos um sistema de justiça que ainda vem de tempo de outra senhora com alguns ajustes é óbvio mas se calhar do pilar da democracia ou aquele que menos pensado quanto às necessidades atuais e futuras está e portanto nós todos já pensamos num conjunto de questões que sabemos que são necessárias e se calhar é chegado o momento para concretizar essas soluções e democratizar uma vez por todas a justiça obrigado Obrigado Luís João Oliveira a mesma questão soluções prioridades prioridades dois minutos não querendo desconstruir os objetivos das perguntas ainda assim eu julgo que a resposta a essa pergunta verdadeiramente depende da justiça que nós queremos e eu não resisto a retomar aqui um aspecto que foi trazido nas duas intervenções iniciais desta conferência que tem que ver com o tempo a morosidade a rapidez da justiça e eu diria que o critério do tempo é um critério importante mas não é o único nem sequer o mais importante há uma constatação e isso resultou das duas primeiras intervenções e por isso pus por elas não para contraditar mas para aderir à tese que mais do que uma justiça rápida nós precisamos de uma justiça justa e eu diria que entre muitos critérios que nós podemos utilizar há dois critérios que são absolutamente essenciais uma justiça justa é aquela que dá segurança aos cidadãos não apenas no sistema registral mas no conjunto de outros aspectos de funcionamento do sistema de justiça e é uma justiça com a qual os cidadãos se conformam com as suas decisões não tanto pelo resultado do desfecho de um determinado processo mas pelo fundamento da decisão que leva os cidadãos a conformarem-se com a decisão da justiça e eu julgo que é verdadeiramente em função desses dois objetivos que nós temos que olhar para todos os aspectos que têm a ver com o funcionamento com a organização com a afetação de meios com a introdução de elementos tecnológicos científicos tudo aquilo que pode estar ao nosso alcance mas há de facto uma contradição entre o tempo da justiça e outros tempos nomeadamente o tempo da economia não vos vou amassar com muitos outros aspectos confesso que fiz um trabalho de seleção para me dar há de ser aproveitado de outras circunstâncias mas dei-me ao trabalho de ir à procura daquilo que do ponto de vista internacional quais são as instituições que condensam aquilo que é a referência para o funcionamento da justiça em função das dinâmicas mundiais e das transformações do ponto de vista económico e social a nível mundial fui ao Banco Mundial ao FMI ao OCDE ao Conselho da Europa Banco Europeu de Desenvolvimento e Comissão Europeia à procura daquilo que são os elementos de indicação para as reformas da justiça sintetizei 10 não vou ler os 10 só vou pegar os primeiros 3 garantia de maior segurança do ambiente empresarial e celeridade dos mecanismos de cumprimento dos contratos racionalização de custos e eficiência dos processos e procedimentos judiciais criação de mecanismos e critérios de avaliação da produtividade dos tribunais e dependência da produção dos magistrados relativamente às métricas dessa designada produtividade há mais 7 para além destes 3 eu pego apenas nestes 3 eu pergunto isto é estranho ao nosso discurso sobre a justiça não é eu atrevo-me a desafiar a pegar-nos nestes 3 critérios e a perceber se eles verdadeiramente encaixam em tudo aquilo que são os problemas da justiça já não vou mais longe só em relação àqueles que foram sinalizados manifestamente há uma desadequação relativamente àquilo que é o sentido que vai sendo imposto do ponto de vista mais geral em relação aos sistemas de justiça e à sua conformação e aquilo que é verdadeiramente a realidade e a necessidade que nós vamos encontrar pelo menos ao nível do nosso país ora eu sintetizo então alguns aspectos do ponto de vista da apreciação que fazemos são pelo menos aspectos a considerar primeiro a necessidade de termos uma justiça acessível a quem dela aliás em primeiro lugar uma justiça que assegure a garantia da soberania do Estado isso significa contrariar lógicas de judicialização que transformam em submundos da resolução dos problemas económicos e sociais do nosso país aspectos relevantes mas também tradução em aspectos simbólicos a existência de um tribunal em cada sete conselhos não é um aspecto apenas de adequação da organização judiciária é um aspecto absolutamente essencial e simbólico do ponto de vista da realização da justiça podemos achar que a configuração do tribunal judicial como ele é definido pode ser excessivo pode-se encontrar soluções conjugadas de paz o aspecto que é destacar é sobretudo este há elementos que não são apenas de orgânica são elementos de natureza simbólica que têm um peso na consideração da realização da justiça e na identificação que as populações fazem com esses elementos em segundo lugar uma justiça acessível a quem dela precisa para defender os seus direitos não vou reproduzir aqui as dificuldades que hoje existem no acesso ao direito aos tribunais mas chamo apenas a atenção de três aspectos que são absolutamente decisivos a existência de um regime de acesso ao direito com profissionais qualificados advogados qualificados não apenas do ponto de vista da remuneração do seu trabalho mas do próprio acesso à formação que lhes deve ser prestada em função até das próprias áreas em que os advogados já se inscrevem no âmbito do acesso ao direito precisamos de facto ter um sistema de acesso ao direito qualificado precisamos ter um sistema de apoio judiciário alargado a quem dele precisa e em função das suas necessidades e não limitado às opções entre isenção de custas ou pagamento faseado e precisamos ter um sistema de custas que entendemos nós deve caminhar para a extinção a extinção do regime de custas é uma das propostas que já apresentámos no último orçamento do Estado naturalmente de forma faseada mantendo a litigância de massa e o pagamento de encargos que está previsto no regulamento das custas processuais mas com a ideia de que as custas não devem ser um obstáculo ao acesso à justiça eu julgo que sobretudo os advogados que aqui estão hoje perceberam aquilo que eu quero dizer se em todos os processos em todas as espécies de ações houvesse não houvesse exigência de pagamento da taxa de justiça inicial e acontecesse aquilo que acontece por exemplo com os processos da regulação das responsabilidades parentais em que a conta de custas vem no fim quantos cidadãos verdadeiramente recorreriam aos tribunais para resolver conflitos quantos porque o choque que as pessoas têm quando recebem uma conta de custas no fim de um processo de regulação de responsabilidades parentais é verdadeiramente o espelho das consequências que tem o regime de custas que nós temos em Portugal em terceiro lugar e vou concluir com estas duas últimas referências em terceiro lugar precisamos ter uma justiça capaz de chegar a quem tem que chegar para exigir responsabilidades pelo cumprimento da lei não estamos a falar apenas da corrupção há um problema com a justiça criminal que tem que ser considerada no seu todo não estamos a falar só da corrupção estamos a falar da criminalidade económica e financeira e de um conjunto de outros aspectos em que a investigação criminal sobretudo novas formas de investigação de práticas criminais exigem respostas e apetrechamentos do ponto de vista de meios de capacidades e também de organização e de critérios de investigação e de exercício da ação penal são aspectos absolutamente essenciais não é só meios materiais e humanos é também tudo o resto e esses aspectos são absolutamente essenciais para que não haja na sociedade portuguesa um sentimento de que a justiça só chega a uns e não chega a outros e que há de facto uma justiça de classe que deixa alguns intocáveis em relação aos meios de que dispõem para frustrar os objetivos da realização da justiça agora esses aspectos não devem ser transformados na diabolização na diabolização de aspectos absolutamente essenciais no que der funcionamento do regime democrático não pode haver confusões entre uma coisa e outra último aspecto precisamos de uma justiça capaz de executar as suas próprias determinações dou apenas duas referências em relação a isto a referência da ação executiva que é um aspecto absolutamente decisivo porque sentenças para imoldurar pouco também servem do ponto de vista da credibilidade da justiça precisamos ter mecanismos executivos das decisões que são tomadas para garantir verdadeiramente a confiança e a segurança que as pessoas podem ter no sistema de justiça mas falo também a este respeito daquilo que a nossa constituição prevê em relação ao sistema prevido prisional alguém diz em Portugal que nós temos um sistema prisional condicente com as determinações e com o encadramento que a constituição lhe dá alguém consegue dizer de peito aberto que verdadeiramente o nosso sistema prisional cumpre a sua função ressocializadora este é um aspecto absolutamente essencial para garantir que também as determinações da justiça possam ser cumpridas em toda a sua extensão apenas uma nota de rodapé que é a mesma nota de rodapé a falta de recursos humanos é um problema generalizado em todas as áreas da administração pública em todas as funções do Estado verdadeiramente não é um problema exclusivo da justiça mas é um problema que tem que ser encarado com toda a sua extensão e sobretudo visando uma questão que é absolutamente essencial o objetivo de qualificação da administração pública dos serviços públicos e dos serviços do Estado que naturalmente não correspondem a essas duas categorias Obrigado João João Brásio Muito obrigado Eu comecei a minha intervenção por dizer que realmente nós íamos estar de acordo relativamente ao diagnóstico e àqueles que são os problemas de justiça não me surpreendeu que assim fosse mas me surpreenderia se estivéssemos de acordo relativamente às soluções e às propostas que apresentamos mas eu não posso deixar de começar pela pergunta do pacto de regime eu acho que nós não podemos estar à espera de um pacto de regime para modificar o que quer que seja neste país quem é eleito e quem tem uma maioria deve governar e deve tomar as decisões deve ser responsabilizado por elas não deve estar à espera de um pacto de regime seja ele ao centro à esquerda ou à direita para fazer aquilo que tiver de ser feito ou aquilo que entender ser feito de melhor eu acho que isto é muito importante quer dizer ainda para mais quando nós analisamos que o diagnóstico que acabamos de fazer é igual caso este tivesse sido feito há oito anos atrás e o que nós podemos concluir disto é que nestes oito anos o PS nada fez ou melhor quase nada fez e o que fez fez por imposição do PRR nomeadamente a especialização nos tribunais centrais administrativos a criação do TCA eu também penso eu que não se chegou a sair do papel uma forma de tramitação simplificada no processo administrativo e portanto isto é muito importante que nós tenhamos a noção de que o pacto de regime não pode servir como uma desresponsabilização do regime o regime vive de uma maioria parlamentar e é essa maioria parlamentar que deve tomar as decisões dito isto a nível de e passando para aquelas que são as responsabilidades que a iniciativa liberal assumirá caso assim os portugueses queiram nós reconhecemos também que há um problema de sustentabilidade de recursos humanos como eu previamente disse mas temos um outro problema que é o planeamento desses recursos humanos e esta pergunta quer dizer a Sra. Ministra da Justiça nunca soube responder quantos anos é que são planeados os mapas de pessoal porque isto é que me importa quer dizer se eu tenho num orçamento de Estado 2023 a dizer que a digitalização vai me poupar 100 mil horas por ano quer dizer isto corresponde mais ou menos ao trabalho de 12 a 15 oficiais de justiça a digitalização dos tribunais pouparia no ano de 2023 exatamente 100 mil horas anuais equivalente a 12 bom o trabalho anual de 12 a 15 oficiais de justiça quer dizer eu pergunto-me isto para 2023 e em 2030 quantos oficiais de justiça é que eu vou precisar portanto eu quando estou a falar de meios mais do que falar da necessidade de mais meios eu preciso de uma melhor gestão desses meios porque volto a dizer se olhar para os dados se olhar para as métricas nomeadamente as do Conselho da Europa o que as métricas nos dizem é que a nível de meios nós estamos perfeitamente alinhados com aquilo que é o resto da Europa temos um problema relativamente à média etária temos e é grave e é transversal a toda a administração pública mas o que temos mesmo é uma par que é uma fraca gestão dos nossos meios eu acho que é aí que deve estar o ênfase deve estar o ênfase e deve ser responsabilizado quem governou nos últimos anos se bem que eu acho também que o aumento da média etária na administração pública é uma estratégia do próprio Partido Socialista para depois ir reduzindo os funcionários públicos sem dizer que o está a reduzir e o está a despedir faz parte também da estratégia das contas certas eu percebo vai suavemente diminuindo a massa humana e os encargos que dela advém nomeadamente isto para falar o caso oficial de justiça que já vi que foi um tema repetidamente mencionado eu acho que realmente devemos analisar isto a longo prazo mas também devemos analisar o problema da formação dos nossos magistrados quer dizer nós temos mesmo que ter um SEJA Norte porque o que a demografia dos candidatos do SEJA nos diz é que eles maioritariamente vêm do Norte do país pelo menos é este o consenso que eu tenho lido na praça pública quer dizer nós não podemos esperar que os candidatos do SEJA venham para Lisboa com uma bolsa de mil euros por mês porque obviamente não vêm não é atrativo e é importante que esse PODO SEJA Norte estamos perfeitamente alinhados com essa ideia do Partido Socialista da Ministra da Justiça é realmente importante e deve ser realmente independente e não envolver custos acrescidos para quem ele se inscreve em detrimento do PODO de Lisboa isto para falar da atratividade da carreira dos magistrados depois seria também importante pensar e eu ainda não posso afirmar com 100% de certeza uma vez que o problema não é público mas eu pessoalmente posso-me atravessar com a ideia de coalargamento e das possibilidades de ingresso na carreira da magistratura seria algo a pensar e seria importante ter essa aporte jurídica a aporte técnico de pessoas que não estão diretamente ligadas a uma carreira depois isto para falar da sustentabilidade dos recursos humanos depois pudéssemos falar da justiça lenta e aí sim já iríamos falar das tais divergências ideológicas quer dizer se nós quisermos resolver o problema da justiça administrativa não tínhamos ilusões nós vamos ter que recorrer à arbitragem não tenham ilusões quer dizer que sejam ad hoc que sejam institucionalizadas pública ou privada vai ter que ser por ali nós temos que reduzir de forma urgente o que se está a passar na forma temos que reduzir de forma urgente temos de reduzir aquela que é uma das facetas mais importantes na relação do Estado com o cidadão seja a pessoa individual ou coletiva e portanto nós vamos ter que recorrer à arbitragem é a única solução que nós temos à mão eu lamento muito é a única solução que temos à mão para rapidamente fazer frente àqueles tempos médios que constam dos dados que realmente são aterradores temos que efetivar realmente uma maior especialização quer dizer aquilo que consta do ETAF que nunca saiu do papel a especialização em urbanismo ambiente e ordenamento de território tem que sair do papel evidentemente quer dizer a Ordem dos Advogados recentemente também propôs um juízo especializado em direitos estrangeiros acho que sim acho que vai ser cada vez mais necessário dada a atrapalhada toda que foi feita com o controle de fronteiras em Portugal é preciso também pensar na questão dos expedientes elatórios eu não me vou atravessar muito com aquela que será a posição da iniciativa liberal estamos atentos estamos atentos também àquelas que serão as conclusões do relatório do Conselho Superior da Magistratura que reuniu um grupo de trabalho para fazer frente à problemática dos megaprocessos esperamos pelas conclusões com humildade sabemos que não somos donos das soluções esperamos ouvir também quem os especialistas que lidam diariamente com o problema e evidentemente que a nível de acesso à justiça podemos também rapidamente dizer que somos favoráveis a uma maior publicitação e expansão do sistema de mediação do sistema dos julgados de paz com um regime de incentivos articulado com a Associação Nacional de Municípios pensamos que poderá ter um papel importante a desenvolver no acesso à justiça a questão das custas obviamente quer dizer a questão das custas e do regime de acesso ao direito quer dizer nós temos um problema com o custo da justiça porque Portugal tem vindo a empobrecer parece-me claro quer dizer por muito que nós podemos rever o sistema de custas estamos favoráveis temos propostas nesse sentido rever o SAT também o apoio judiciário é que os limiares da apoio ao judiciário mas quer dizer este problema existe por causa dos fracos rendimentos que existem em Portugal enquanto nós não colocarmos Portugal a crescer vamos ter sempre este problema porque a tarta é a tarta e ela tem que ser cortada e vai dar sempre vai dar sempre o que dá portanto isto evidentemente para resolver os problemas da justiça cara temos que ter um país mais rico a nível de credibilidade e transparência posso fazer posso repetir aquelas que foram as propostas da iniciativa liberal em sede de revisão constitucional também apoiamos o recurso de amparo propusemos também que a candidatura da Procuradora de Jardim da República fosse modificada de forma a introduzir uma componente parlamentar nesse processo e pronto fico-me por aqui acho que já falei bastante tempo muito obrigado obrigado João António bem eu renovo as minhas felicitações ao Conselho Regional de Esboa de Ordem dos Advogados falar sobre este tema mas diz o povo que Deus nos livre de juízes novos e de paredes velhas e eu diria Deus me livre das 13h44 num painel que começa às 9h da manhã resolver o problema da justiça num minuto ou dois quando já temos metade da sala precisamos é de almoçar o que eu lhe posso acrescentar é o seguinte sou advogado há mais de 30 anos e faço parte de um partido cujo líder tem incessantemente batido todos os seus argumentos pela justiça não vejo isso nos outros partidos vamos falar muito da justiça até o dia 10 de março depois do dia 10 de março a justiça fica esquecida numa gaveta o Chega crê que vai fazer parte do próximo governo quem ficar com a responsabilidade desta pasta da justiça pode ser do Chega pode ser do partido vai ter um grande desafio pela frente eu diria quase que seria mais fácil construir um novo edifício do que reconstruir este que está muito degradado mas a justiça é essencial para o Estado de Direito Democrático senão nós recuamos ao sistema da barbárie e passamos a usar paus e pedras em vez de contratar um advogado e recorrer aos tribunais portanto é um assunto sério que nós temos que tratar com muita seriedade eu diria se alguém se sentar na cadeira um pouco para aquela pasta eu pensaria por onde começar porque de facto está tudo por fazer a justiça reflete o Estado do país vivemos num país sem rumo sem futuro sem esperança e é assim que a justiça está é isto que nós e eu atuo no meio com frequência todas as semanas estou nos tribunais combato de toga vestida e vejo um ambiente de muita tensão de descrédito de desânimo portanto nós temos que devolver a dignidade ao país e particularmente às instituições e aqui incluo as Forças Armadas as Forças de Segurança às instituições do Estado e naturalmente os agentes judiciários juízes mestrados do Ministério Público advogados naturalmente funcionários judiciais e órgãos de polícia criminal depois do dia 10 de março falamos muito obrigado obrigado António Isabel para terminar sim sim eu vou ter de incumprir uma vez que todos incumpriram vou ter de incumprir uma vez que todos incumpriram mas vou ser mais rápida do que todos os outros que a cumpriram só para dizer o seguinte eu não alinho em discursos do tipo o país está um caco ou a justiça está um caco não está ou que nada foi feito não diria isso nem relativamente ao governo que apoio nem relativamente a governos anteriores não é verdade que nada tenha sido feito não vale a pena enverdar por esse tipo de discurso nomeadamente nos últimos anos acho que vale a pena ter atenção quem queira continuar a acreditar no Estado Social porque não creio que haja um consenso de todos os partidos relativamente à aposta na despesa pública no Estado Social nos serviços públicos e no aumento da qualidade do trabalho nomeadamente ao nível remuneratório dos funcionários públicos naquilo que foi feito para apoiar os mais vulneráveis a nível da justiça aquilo que foi feito para melhorar as condições das pessoas que vivem privadas de liberdade porque não nem todos os partidos olham para a mesma maneira para as pessoas que vivem privadas de liberdade nem todos os partidos acham bom gastar dinheiros públicos para que as pessoas privadas de liberdade tenham por exemplo um telefone fixo nas suas células para poderem falar com os seus familiares é importante termos presente que foi fundamental o dinheiro que foi investido no edificado nomeadamente nos tribunais e não vale a pena voltar atrás basta ver os debates e tudo o que está foi orçamentado foi executado e que está à vista de todos não vale a pena dizer que não há mais funcionários públicos pelo contrário foram envelhecendo e foram desaparecendo não houve um investimento nos recursos humanos na justiça na polícia judiciária nos oficiais de justiça nos oficiais dos registros nos conservadores dos registros nos guardas prisionais portanto podemos dizer sempre que é possível fazer mais que devemos todos fazer mais e melhor agora eu não alinho no discurso de que está tudo um caos está tudo que o país está um caco que a corrupção está isto ou aquilo não está lamento não ajudei nada a dizer que somos um país de corruptos bandidos não somos não há nenhuma estatística nenhum estudo que diga isso e também devo dizer que o PS está alinhado com os outros partidos nomeadamente o PSD o PCP tem sido muito firme nessa matéria de que e o Bloco de Esquerda também de que não a justiça do que não precisa é de parlamentares polulantes achando que a justiça se resolve aumentando penas e tornando os crimes que fazem por mais razões porque são de facto crimes graves muito 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 som nos noticiários transformá-los todos em crimes públicos já haviam propostas que não são não são exclusivas do Chega de transformar o crime de coação sexual em crime público o crime de violação em crime público o crime de assédio sexual em crime público isso não faz nada pela ação penal e isso é uma tragédia para aquilo que foram anos e anos de luta pela pelo fim do paternalismo do Estado relativamente às vítimas e o aumento de penas enfim nós se olharmos para Estados como os Estados Unidos que têm relativamente a crimes que não há nenhum partido que tenha o monopólio de mais ou menos desprezo por esse tipo de crimes se olharmos para países como os Estados Unidos que têm penas de morte ou penas de prisão perpétua para crimes como o crime de violação ou como homicídio como mesmo independentemente imaginemos o homem sido qualificado para nós a taxa de criminalidade não baixa em nada por haver esse tipo de pena e portanto nós não alinhamos nesse populismo penal a justiça não ganha em nada com isso o PS ainda não apresentou o seu programa eleitoral mas para além daquilo que é preciso continuar a fazer como aquilo que referi eu acho que o que referi no início tem mesmo de ser uma aposta forte a tal justiça moderna e de qualidade eficiente transparência uma recusa mesmo da excessiva privatização da justiça e além de rever o modelo de acesso ao direito à justiça e da insistência aqui com o PCP também num recurso de amparo para todos os direitos fundamentais e não apenas para os direitos de verdade e garantias porque esta distinção entre direitos de verdade e garantias e direitos económicos e culturais aliás foi culpa do PS numa revisão constitucional levaria por exemplo a que imaginem que os profissionais de saúde fariam uma greve e poder-se a fazer um recurso de amparo relativamente ao direito à greve mas uma pessoa numa situação de saúde ultra debilitante por causa dessa greve não poderia porque o direito à saúde é considerado um direito económico social e cultural no caso é o direito à saúde em si mesmo e portanto teria de ser mesmo um sistema bem articulado e como eu digo remexendo mesmo em muitas coisas que estão no Tribunal Constitucional que eu acho que não deveriam estar como questões fiscais e eleitorais e por aí fora e também rever a forma como os magistrados são formados avaliados e até avaliados do ponto de vista externo e democrático e a justiça tem que ser mais transparente menos hermética e mais compreensível por parte dos cidadãos de resto teremos de abordar pelo programa eleitoral do Partido Socialista muito obrigada mais uma vez pelo convite é um prazer estar aqui convosco Obrigado Isabel obrigado a todos na mesa obrigado aos resistentes os trabalhos são retomados às 15 horas temos cerca de uma hora vamos